A lei 6.938-81, por sua vez, define em seu artigo 3º, inciso 1, que o meu ambiente é o conjunto de condições, leis, influências, alterações, interações de ordem física, química e biológica, que permite a briga e rege a vida em todas suas formas, o direito ao meio ambiente é pressuposto de exercício lógico dos demais direitos fundamentais do homem, vez que, em sendo o direito à vida o objeto do direito ambiental, somente aqueles que possuírem a vida, e ainda mais, e mais ainda, a vida com qualidade e saúde terão condições de exercitarem os demais direitos humanos, nesses compreendidos direitos sociais, na personalidade política do ser humano. No artigo 225, todos têm o direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem uso comum do povo e essencial a assadir a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Os aspectos integrantes indissociáveis no meio ambiente geral, o meio ambiente do trabalho caracteriza-se que como um direito fundamental, na medida em que é indispensável para o alcance do direito à vida com qualidade, a lei 6.938-81, por sua vez, define em seu artigo 3º, inciso 1º, que o meio ambiente é um conjunto de condições, influências, alterações e interações de ordem física, química, biológica, que permite a briga e rege a vida em todas suas formas, o direito ao meio ambiente, a pressuposto do exercício lógico dos demais direitos fundamentais do homem, vez que em sendo a vida objeto do direito ambiental, somente aqueles que possuem a vida e ainda mais a vida com qualidade e saúde, terão condições de exercitarem os demais direitos humanos e nesses compreendidos os direitos sociais, da personalidade e políticos do ser humano. No artigo 225, todos têm o direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, vem uso comum do povo essencial, assadia a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a coletividade, o dever em defendê-lo e preservá-lo para o presente e futura gerações, com aspectos integrantes e indissassociável, do meio geral, do meio do trabalho, caracterizando-se com direito fundamental, na medida que é indispensável para o alcance do direito, a vida com qualidade.